E o salão é o nosso marido, faz o marido E o salão é o nosso marido E o salão é o nosso marido E o salão é o nosso marido Ninguém, não quero ninguém, nem quero sim, não quero ser Eu não sou ninguém, não quero ninguém, nem quero ser Eu não quero ser Eu não sou ninguém, não quero ser